Foi ficando sério, foi ficando sério e eu comecei a gostar dela, eu comecei a gostar do jeito dela e foi cada hora ficando mais sério e toda hora que a gente viu a gente estava namorando. Quando foi começar a leitura, eu passei a palavra de Deus para que ele segurasse e ela é pesada, literalmente, e na vida de vocês vai ser assim. Foi uma surpresa, a Kelly de imediato já assumiu a palavra, o Mike meio emocionado, assim meio perdido, acabou ajudando ela e depois se tornou a fortaleza e assumiu, mas o que Deus propõe para a vida de vocês a partir de agora é isso, o que faltar para um tem que sobrar no outro, o se completar é quando um tem dificuldade, o outro assuma. A fortaleza de um seja a segurança do outro, a alegria de um seja o caminho do outro e esse sorriso, esse olhar apaixonado, a cada dia com a graça de Deus vai transformando a vida de vocês. que Deus possa realmente abençoar com todas as graças a vida que vocês começam agora. E ela não me diz esforços para a gente estar junto e eu também não, porque ela mora em uma cidade, eu moro em outra. e eu fui me apaixonando cada vez mais por ela e começamos a fazer planos juntos. Aquele primeiro olhar, aquele primeiro momento, tudo aquilo que vocês viveram junto até agora, diante do que Deus nos fala hoje, ele começa, diante da graça e do poder de Deus, uma vida nova. A criação, aquilo que Deus foi preparando para cada um, agora ela vai tomar uma forma diferente, tornar-se uma única coisa diante do reino dos céus. Ou seja, transformar esse amor, da paixão, do fogo, em algo grande diante da missão de Deus. E o amor só vai se concretizar no final da vida de vocês, quando vocês se apresentarem diante de Deus, o Criador. Ele vai olhar para o Mike e vai perguntar assim, o que você fez com aquela mulher difícil que eu te dei? Kelly, o que você fez com aquele homem difícil que eu te dei? E se a resposta foi justamente essa, amei, amei até doer, amei até me entregar para que eu pudesse completar a vida dele. Aí Deus se alegrará, pois a missão de vocês terá sido cumprida aqui na Terra. Ela é uma pessoa que eu me apaixonei e eu me apaixono todos os dias por ela. É a pessoa que eu quero para a minha vida inteira. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL